Atrás de mim tem um link de YouTube, só que vocês devem estar percebendo que esse link tá borrado. E o motivo é muito simples, esse é um dos vídeos mais secretos que eu tenho aqui no canal. E eu só vou revelar ele pra pessoas muito especiais, é sério. No dia 19 de maio eu vou estar fazendo um show em João Pessoa, e no dia 18 em Recife. E pra todo mundo que for nesse show, vai ter um QR Code com o link desse vídeo secreto pra você assistir. E eu juro, eu só vou revelar esse vídeo pras pessoas que forem. Então o que vocês estão esperando? Cumprem já o ingresso de vocês. Tá aqui na descrição, e vocês vão poder ganhar esse vídeo.